Música Eu sei, eu sei, tu não vai acessar essa atagem, olha eu não imagino eu, eu vou entrar na outra, eu vou ficar atillance Você ai da, a ferra tudo, você vai ficar tudo destruído, pois eu tenho um grande temporada e aqui Música, caralho, não gosteiro de bom dia Música, caralho, não gosteiro de bom dia Música, caralho Música, caralho Vamos lá. É o que é o garoto que ele vai sair do arredo. Olha só o que está fazendo! Parta, gente, caralho! Ê, cabinha! Você se lasca! Ê! 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 Que valeu! Rafa, fúf, fúf, fúf! Lep, 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 lep! É o mesmo que você está aqui. Rafa, loco! É o mesmo que você está aqui. É o mesmo que eu estou aqui aqui. É o mesmo que eu estou aqui aqui. Obrigado.